E hoje faz cinco anos que o prédio do antigo hospital modelo de Araçatuba foi implodido. Na época, gente, a cidade vibrou com a possibilidade de no local surgir um novo prédio público, mas depois de todo esse tempo, o terreno ainda continua vazio. Estamos na Avenida Brasília, uma das principais de Araçatuba. Por aqui o movimento é constante. Todos os dias, centenas de pessoas passam por esse trecho. Mas tem algo que ainda dá muita dor de cabeça. Mesmo que você não possa ver. O prédio, considerado um elefante branco, ocupou esse espaço por mais de 40 anos. E no dia 12 de outubro, ele completa cinco anos, desde que ele foi implodido pela prefeitura de Araçatuba. Só que essa data não é para comemorar não, porque um problema foi resolvido, mas o espaço que ele deixou gerou outro. Praticamente é um entulho, porque está jogado aí. O terreno está jogado. E as autoridades? Ignorando. Muita gente ainda lembra da operação que exigiu um esquema de segurança. Na época, órgãos de segurança pública do município e do estado detonaram explosivos que levaram ao chão, em menos de 10 segundos, toda a estrutura. Dona Vilma mora aqui desde que o hospital ainda era um hospital. Hoje, ela é testemunha da dor de cabeça que o espaço vazio causa. Ela conta que usuários de drogas e andarilhos se abrigam por aqui. Tem o cheiro do esgoto que corre aqui, a gente sempre vai atrás, nunca ninguém fez nada. Essa parte aqui ninguém usa, fica para marginal entrar aqui e dormir. O terreno pertence ao fórum de Aracatuba. Havia até um plano de construir um anexo do fórum, justamente para desafogar centenas de pilhas de processos que não foram digitalizados. Mas nem saiu do papel. O espaço até chegou a ser limpo e uma guarita foi construída para uso de um estacionamento. Mas a operação nunca começou. Não está mudando nada, está cheio de esgoto, canal de esgoto, mato, você entendeu? Não tem rua, não tem rua, acesso, está abandonado. Não tem motivo para comemorar nenhum. Nenhum. Em nota, a prefeitura de Aracatuba respondeu que a área do antigo hospital está sob responsabilidade do governo estadual e que há uma previsão para um novo prédio do fórum, mas que ainda depende de estudos e de dinheiro. Para os vizinhos do espaço deixado pelo Hospital Modelo, sobrou o bolo e o pedido de mais um aniversário que passa. Depois dessa comemoração dos cinco anos que nós estamos falando aqui, alguém toma alguma providência. Tchau. Tchau. Tchau.